Super poderosas mesmo! E agora chegou a hora do desafio que eu, Marcelo Borqueda e Pri Borges fizemos com eles, Ismigal, Pedro Certezas e Felipe Rudieri. A brincadeira aconteceu num super inflável que está no estacionamento do shopping Nova América em Del Castilho. Dá uma olhada! Se preparem para o desafio do ano! Separamos os mais bem... Atléticos, sarados, um time de peso do SBT Rio para encarar uma missão nada fácil. Preparem o coração, porque o que vocês vão ver a seguir serão cenas fortes. Uma competição acirrada e avassaladora num grande inflável de 200 metros de extensão, o Go Bigger! As duplas foram escolhidas em um critério diferenciado, criado exclusivamente para essa prova. Um, dois, três, esporte e vai se for! O resultado foi esse! Borqueta vs. Ruggeri! Borges contra as Certezas! Chagas e Ismigal! Quem vocês acham que vai conseguir chegar antes? Meninas, são eles! Como bons cavalheiros, nós vamos perder de propósito! Não é porque estamos fora de forma, não é porque exageramos no fim de semana, não é nada disso! Aqui a gente é cavalheiro! O Rudieri está numa forma ótima, uma forma de barril, está perfeito! Não precisava desse close, hein? O Pedro, a gente sabe que é um sedentário nato, e eu esforçado, porém, mal treinado, mal nutrido! Pedro vai comigo! Ele já falou que vai perder! Está regando já? Está com medo? Eu senti um negócio aqui na coxa! Vamos parar de blá blá blá, a gente está falando demais! A gente é um parceiro de Deus, vamos para a ação! Um, dois, três! Meninas! Vamos perder! Velhos! Um, dois, três, dois, um! Perilas! Marcele, olhando para a carinha dessas pessoinhas que estão aqui, o que você acha? Aposta em quem aí, hein? Vai todo mundo cansar, hein? Vai todo mundo se divertir e cansar! Dá alguma dica? Vá preparar, te se alonga um pouquinho e está tudo certo! Está com energia! Então, bora aquecer, pessoal! Essa é a minha adversária, Marcele, porqueta! Vou confessar que eu vou assim! A gente vai fazer três! É mesmo? Três, dois, um! Dá! Vai, Marcele! Com uma certa dificuldade, o Jerry deu o máximo que podia a cada obstáculo! A Marcele deu um pinote no meio do caminho que saber onde estava o adversário! Cadê o Jerry, gente? Vai aí, Jerry! Ah, não! Você não passou por aqui, né? Você também passou pelo lado! Deixa ele pra lá, Marcele! Segue o seu caminho, porque esse daí já foi! Porqueta fechou o circuito com 2 minutos e 41 segundos! Nossa, não consigo nem falar! Cadê ele? Cadê o Jerry? Está cansado? Deu em W, dá 5 minutos! Foi muito bom o percurso, né? Você rompeu vários obstáculos, você sabe, né? Mas não é só pra completar o percurso? Não falaram pra passar por ele? É, falaram pra completar, realmente! Eu também tenho que ser sincero e dizer que eu não passei pelos obstáculos! Eu apenas atravessei eles! Posso esperar mais um pouco? Na sequência, Priborges e Pedro Certezas! Pera aí, Pedro! Não é agora, não! Vamos! Vamos! Prepararam? Vai ter jeito pra caralho, Jerry! Ah, isso é o que veremos! Ai! Ai, Pichu! Ai, Pichu! Ai, Pichu! Ai, Pichu! Ai, Pichu! Ai, Pichu! Essa disputa foi bem apertada a ponto do Pedro deixar a Pri pra trás quando ela entalou entre os infláveis! Ai, Alguém! Mas como uma fênix, ela deu a volta por cima e ultrapassou o Pedro Certezas, que tinha certeza que iria perder! Confesso que eu tentei lhe derrubar a Priscila uma hora ali, segurar o pé dela! Ô, o bagulho não dá, cara! Que isso, cara? Ah! Eu falei que você não era páreo para mim! Tentei roubar ainda, mano! Eu também roubei, mas tudo bem! Pula! Próximo! Se for para depender de animação, o Smeagol já saiu com a vitória! Smeagol! Gostoso! O Smeagol é mau! Eu paguei! Eu paguei, né? Eu paguei, né? Eu paguei! Eu paguei, né? Hora da verdade! Modo Turbo, ativar! I wanna dance in the light! Nesse ponto, foram de cara no chão, com direito a rolamento! I wanna go, I wanna go for a ride! O Smeagol mostrou o lado esportista e deixou a Mônica comendo poeira! Por pouco! Olha só, devo confessar o seguinte, a Mônica ficou em segundo lugar, beleza! Mas foi o menor espaço de tempo entre as duplas, hein? Não tenho mais idade pra isso! Mesmo com a vitória dele, o placar terminou com a mulherada no topo! Não pode ser brincadeira de criança, pelo amor de Deus! Esqueci de tomar meu pré-treino! Tô morta! Ao outro, nem respira ainda! Ah! Eu fui o primeiro a completar e sou o que tô mais cansado nesse momento! O importante é que as mulheres estão mandando no mundo! Se tem mais negócio de sexo frágil, não, Prozinha! Se tem sexo frágil aqui, essas meninas aqui, ó! Lamentado! É isso, né, gente? Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar aqui, porque... Né? Semana que vem... A gente ganhou! Semana que vem, uma disputa sinistra de xadrez, tá? Mexa a torre, mexa o cavalo, a dama, o peão... Um, dois, três, esporte e vai, Beto!